Olha só a ousadia dessa molecada. Em plena três horas da madrugada, com o frio dos diabos, como você sabe que está fazendo, uma dupla de motocicleta ia jogar celulares e drogas, onde? Para dentro da penitenciária. A estratégia só não deu certo porque uma equipe da PM tentou abordar os dois suspeitos e um deles caiu da motocicleta em meio à fuga. Os objetos foram apreendidos por policiais militares com um adolescente de 17 anos de idade no Jardim Franciscato, na região sul. O menor foi encaminhado a 10ª Subdivisão Policial, onde ficou apreendido pelo crime de tráfico. Eu, mais juntamente com o soldado Ekeros, soldado Adriano, patrulhamento ali pelo Jardim Franciscato, avistamos esse elemento na motocicleta, resolvemos por abordá-lo e na busca foi encontrada essa quantidade de maconha, celulares, carregador, provavelmente ali pela localidade, pelo horário, estaria levando ali para ser remessado lá na PEL 2. O que esse menor disse a vocês no momento da abordagem? Ele confessou que realmente seria jogado ali na PEL, ele não declina para quem seria, não fala quem o contratou, somente ali que perdeu e essas informações aí, eles não abrem o jogo, não falam. Esse adolescente já era conhecido da equipe, possui passagem pela polícia? Olha, eu não sei dizer pelas equipes UPS ali, mas pela nossa equipe de hoje aqui, é a primeira vez que ele é abordado. Segundo ele, ele já tem uma passagem anterior pelo crime de equiparada ao tráfico de drogas aí também, em 2011 e agora cai novamente, hein? Ou seja, não aprende nunca, né? Já tem passagens, aposta na impunidade. É, é um dos menores aí, né? Se na busca do dinheiro fácil aí, vai por esse caminho aí, mas é uma conduta aí que vai pesar aí para o resto da vida deles, hein? É, certamente, né? O dinheiro mais fácil, que é o coerço particularmente, é aquele que você ganha com o suor do seu trabalho. Agora, ainda bem, né? Que a polícia viu, percebeu que algo poderia estar errado. Opa, peraí, o que dois moleques estão fazendo de motocicleta, três horas da madrugada, com o frio dos diabos desses? Fizeram abordagem, ou tentaram fazer, o piloto conseguiu escapar, mas o garoto caiu com essa muamba toda que foi apreendida. Isso dentro da cadeia é um Deus nos acuda. Bom trabalho, pessoal da PM.